Aconteceu no derby frente a Alásio, numa altura em que começou esta... Espero, atenção, pode marcar a Roma, atenção, o primeiro remato está ali a sair, mas para as nuvens, Borja Maioral, o jogador espanhol que está aqui emprestado pelo Real Madrid a aparecer ali. Vinha ali, Ismael ali, Pinasola bem a puxar a bola ali para Mkhitaryan. Vinha ali, Ismael ali, bem jogado agora, atenção, Mkhitaryan de cruzamento atrasado para Krapik, lance que pode criar bastante perigo, Maggiore ali dentro da grande área vai para o chão, penalti. Grande penalidade, falta cometida sobre Maggiore, grande penalidade para a equipa do Spezia. Não teve a mínima dúvida, David Gerzini, o árbitro deste encontro. A coleção do leste está autorizado, vai partir para a bola, atirou o golo! Remate de pé direito, a não dar a mínima chance ao guarda-redes, Pão Lopes. Está inaugurado o marcador no Estádio Olímpico de Roma, a marcar o avançado Galabinov, avançado do... Oi, toda a gente a falhar, atenção, Mkhitaryan, Borja Maioral a virar o jogo lá para o lado direito, cruzamento, o corte ali a acontecer por parte de Ehrlichs. Também o guarda-redes Krapikas ali. Falhanço ali outra vez da zona mais recuada, duas. Basta o pontapé livre, bola batida lá para a entrada da grande área. Olha, atenção ali, Galabinova, assistência, o remate, golo! Saponara! A aparecer o jogador emprestado pela formação de Florença. A rematar para o fundo da baliza. 15 minutos, 2-0 para o Spezia. Saponara, bom trabalho, boa assistência. Dar esta bem escalonada equipa, atenção, Vilhar ali dentro da grande área. Empurrar a bola pela linha final. Para trás, para Cristante, para ação de Galabinov. Passo longo, espera ali por apoios. Agudela, dar mais ali para o meio. 100% Zeco, Smile. A aguentar bem, já lá estão dois adversários. Ainda Borja, um dos novos responsáveis do futebol, Lorenzo Pellegrini. Ainda a insistência da equipa da Roma, novo cruzamento. Ainda Mancini. Pedro. E está a inatenção, Pellegrini vai para o chão. Não há qualquer coisa. Ai, prefere ganhar a linha de cabeceira. Sai cruzamento, quem aparece para o remate. Borja Maioral a ter que vir um bocadinho mais para trás. Pellegrini, o remate ao lado! Pé, muito perigoso! Lorenzo Pellegrini. A fazer ali o... E como Vicenzo Italiano o trouxe. E depois estes contra-ataques são muito perigosos. Ramaioral vem de trás. Atenção, Miquitari no desarme. Ah, fora de jogo. O lugar pode meter velocidade no jogo. Spinazzola o passa ali para o meio. O bom, a desmarcação agora. Atenção, Lorenzo Pellegrini. O cruzamento. Corte na altura certa de Juan Ramos. Vai fechar por dentro. Já lá está. Ação romana. Spinazzola vai a puxar para a linha de cabeceira. O remate! A sair ao lado. A aparecer ainda Borja Maioral. Mas a chegar ali... Agudelo. Ainda Agudelo. Lá vai o colombiano à procura de Alta. Tem ali, Minha, Pellegrini. Lá vai Pellegrini. Uma mão, uma grande defesa. Crapicas! Ali a evitar o golo da formação da Roma. Grande tiraço de Lorenzo Pellegrini. E a bola ali a ser metida. Atenção, Bruno Pérez. Já é cruzamento. O remate ao lado. Borja Maioral. Boa triangulação. Bom remate. Foi a dar agora para Miquitarem. Lá vai ele a tricotar. Miquitarem tentou. Azola. A desmarcação agora de Miquitarem. Vamos ver se queria mais prego. E Ruan à sua frente. Ruan Ramos também. Spinozola. Há sido menos vezes, mas é mais perigoso. Pellegrini o passa ali para a bola. A equipa do Cepésia. Bem jogado agora ali. Na segunda partida aqui na frente à Roma. a contar para Miquitarem e a conseguir aqui ganhar. Atenção, lá está a Roma. A assistência outra vez. Ainda mexe na jogada. Bola para trás. O remate de Pedro. 2, 1. Lá está o cruzamento. A lançar agora Miquitarem. Lá está o cruzamento do Arménio. Bola para Vila. Pedro Rodrigues. O cruzamento aparece. Totalmente utilizado por Paulo Fonseca. Protagonizado por Pedro Rodrigues. O avançar para Pedro Rodrigues. Tem ali a desmarcação. De Pellegrini. Grande penalidade. Lorentzo Pellegrini a aparecer ali. Ser tocado por parte de Ismaíli. Também me parece. Está autorizado. Atenção. Vai partir para a bola. Faz a paradinha. Gol. Guarda redes a cair para o lado direito. A bola a entrar ali ligeiramente ao meio. Está feita a igualdade. Está feita. Não a igualdade. Combinar bem. Atenção. Sapunara vai ali para o cruzamento. Fraco a bola. Veio para o Catani. Jogou também no palo. Rigorosamente. Nenhum. E cá está o árbitro da partida. Para o começo do jogo. E aqui está. Joga-se a segunda. Ali a desmarcação agora de Bruno Pérez. Não vai conseguir. Lorenzo Pellegrini. Agora sobre Ismaíli. Atenção. Ali agora o remate de... Com o Mkhitary. Não conseguiu. Atenção. Sapunara vai ali. Iari. Vai bater. Atenção. Daíola. Bola batida. Para Pedro Rodrigues. Pode criar perigo esta descida. Atenção. Cruzamento. Passa. Agora sim. Cristante a deixar em Pedro Rodrigues. Passa. Atenção. Mkhitary. Pode sair agora ao perigo. Falhou. Agora Pedro Rodrigues. Tem ali o aparecimento de Borja Maior. O corte de Ismaíli. A ceder pontapé. Está por onde Pérez a fazer. Ali uma asneira. Vai ali o remate. Atrasada. Aparece ali. E a recuperação ainda de Pellegrini. A parte de Vinali e Mkhitaryan. E reparem depois. Alan ter o pé furado e não conseguir fazer. Civa está ali. Impecavelmente. Pellegrini a levantar. Lá para o coração da... São este pontapé livre. Bola levantada. Lá para dentro da grande área. Ali afas. Passa de longo. Que descaia. Aqui para este lado. Lá está o cruzamento. A defesa. Está a jogada individual. Mancini ali a sair mais para o retado. Alegre iria bater lá para dentro da grande área. Ali o cabeceamento. Quem é para? De Mkhitaryan aqui para o cruzamento. O remate para o Romero. Para as nuvens. Outra perdida incrível do avançado espanhol. Deiola ainda Deiola. Atenção. O remate a sair por parte de Ritchie. Está ali o cruzamento. Segunda bala a ser ganha. Atenção. O passo ali para Pedro Rodrigues. O corre. Criar perigo. A equipa da Roma. Pode ir ali para o remate. Uma bomba de Mkhitaryan. Mas não passar é verdade. Muito longe da barra da baliza de Krapik. Zero em cantos. Goleada. Atenção. Agora o cabeceamento a sair ali de Mendes. Atenção. Carlos Dorpa. A aparecer aqui o passo feito. Pellegrini sai cruzamento. De Verretu. Bem jogado. Atenção. Mkhitaryan pode marcar. Golo. Empate. 73 minutos. 2 a 2 no marcador. A aparecer ali Mkhitaryan. A empurrar para o fundo da baliza. É uma excelente triangulação Mkhitaryan. Ele que já tinha oito golos marcados na Série A Italiã. A grande área a ganhar ali. A ala. Carlos Dorpa. O remate. Ali a meter para Lorenzo Pellegrini. O passo seria a existência para a gola. Deixar aqui em Carlos Dorpa. Pode ir ali para o cruzamento. Aqui a virar. Sapunara. Recuperação por parte da equipa do Spezia. Lá está uma bomba a sair. Mas ao lado da baliza de Polopi. Lá vai Mkhitaryan outra vez. Atenção Mkhitaryan. Vai ali para o remate. Ninguém a aparecer ali para o desvio. E a bola vai quase perder-se pela linha lateral do lado contrário. Depois Mancini. Lá vai Mancini. Vai para a linha de cabeceira. Tira ali o cruzamento. O Carlos Dorpa. Atenção pode meter lá dentro da grande área. Cruzamento tenso. Ali a manobrar. Tem à sua frente Vinali. Bruno Pérez sai cruzamento. Corte de Ismael. Está a deixar ali de forma mais recuada da Iola. Sai cruzamento. Lorenzo Pellegrini. Bola batida lá para a cura zona grande área. Ali a ganhar. Atenção Pico. Ali o remate. A defesa. Atenção. Não tem ali ninguém para o apoio. A esperar. Vai para a jogada individual. Tira a jogada. É uma entrada imprudente por parte de sorriso nos lábios. Não devia ver. E atenção porque Mancini teve aqui uma entrada. Cartão vermelho que também não merece. Era para Pico. E ali em alta velocidade acaba por reduzida a 9 unidades. Paul López. Está a Rishi. Bola batida. Ali a bater na barriga. Ainda verde. Sai cruzamento. Sapo Nara. O desvio a sair ali por cima. Para tentar. Bem escutada. Delorco sai cruzamento. Atenção. O remate. Golo. Verde. O homem já sabe o que é marcar na taça de Itália. Repetir a proeza. E a bola está no fundo da baliza. Ali um. E a bola está no fundo da E atala. Amém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal